Olá, bom dia. Quinta-feira, 28 de abril, eu sou o Daniele Popov e a partir de agora você acompanha as últimas notícias do governo federal. E lá do Palácio do Planalto, o repórter João Pedro Neto traz as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff e do governo federal. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff se reúne agora a partir das 10 horas da manhã com o arquiteto e ativista de direitos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz em 1980. O encontro acontece aqui no Palácio do Planalto. Depois, a partir das 11h30, a presidenta Dilma recebe Alberto Ercílio Broc, que é presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E a partir de meio de 15h, a presidenta Dilma tem agenda com o deputado federal Jean Wyllys. E hoje pela manhã também, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e o presidente do Inmetro, Luiz Fernando Panelli, lançam aqui em Brasília o oitavo ciclo do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Uma das novidades nessa fase é que os automóveis vão passar a ter um selo para classificar o nível de emissão de gases poluentes por meio de letras, como já ocorre com a avaliação sobre o consumo e a eficiência dos veículos. Daniela. João Pedro, temos alguma nova informação sobre a saída de Marcelo Castro do Ministério da Saúde? Sim, Daniela. Olha, o governo publicou no Diário Oficial da União de hoje a exoneração do ministro da Saúde, Marcelo Castro, que havia pedido demissão no dia de ontem, quarta-feira. Castro havia sido indicado para o cargo em outubro do ano passado, quando a presidenta Dilma Rousseff fez uma reforma administrativa no Poder Executivo Federal, que, entre outros pontos, promoveu o corte de oito das 39 pastas que existiam e também fez mudanças nos comandos de alguns ministérios, entre eles o da Saúde. O governo ainda não indicou o substituto de Castro no comando do Ministério da Saúde. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E a presidenta Dilma Rousseff disse que vai lutar até o fim para garantir que a democracia brasileira seja respeitada. A afirmação foi feita durante a Conferência Nacional de Direitos Humanos em Brasília. A repórter Thaisa Dias tem as informações. Dois mil delegados de todo o Brasil vão participar da 12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que foi aberta nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Eles são representantes do poder público e da sociedade civil. Na cerimônia de abertura, a presidenta afirmou que não há democracia sem direitos humanos e destacou os avanços de seu governo nesse tema. Aqui é o espelho fiel da sociedade que nós queremos. Eu repito, porque nós temos de repetir isso. A sociedade que nós queremos é tolerante, é plena de respeito às diferenças e à diversidade. E é uma sociedade que respeita todos aqueles capazes de lutar pelos seus direitos. E, sobretudo, acredita no Brasil e na democracia do nosso país. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o pedido de impedimento de seu mandato que tramita no Congresso Nacional. Ela disse que o processo fere a Constituição brasileira e reafirmou que não cometeu crimes e vai lutar até o fim para defender a democracia no país. Quando você faz impeachment sem base legal, você está praticando um golpe. A Conferência Nacional dos Direitos Humanos vai até sexta-feira, dia 29 de abril. De Brasília, Thaisa Dias. Mais de 290 mil brasileiros já acessaram a página consumidor.gov.br para resolver problemas relacionados a conflitos com empresas. 80% deles conseguiram resolver o problema. E agora o Ministério da Justiça lançou uma campanha para aumentar o acesso a esse site. Essa campanha vai mostrar que a plataforma também está disponível para ser usada pelos celulares que possuem plataformas Android ou iOS. Mais de 300 empresas se comprometeram formalmente a tentar solucionar problemas por meio do site. Na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos 2016, a tocha, símbolo dos Jogos, saiu ontem da Grécia e oficialmente passou para as mãos do Brasil. Contagem regressiva. 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A data foi marcada pela saída nesta quarta-feira da chama olímpica da Grécia para o Brasil. Foram seis anos de planejamento e de obras por toda a parte. Desde a escolha como sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro não tira da cabeça a data do grande dia, 5 de agosto de 2016. Até aqui, 98% das obras estão prontas. O restante ficará pronto a tempo. Quase todas as relações prontas. Muito melhor do que as nossas experiências anteriores com a Copa do Mundo, com os Jogos Pan-Americanos. Nós conseguimos ter um planejamento muito mais eficiente desta vez. As preocupações se voltam agora para garantir a qualidade do evento. E serviços como fornecimento de energia elétrica, segurança e mobilidade urbana ganham o centro das atenções. Detalhes como saúde animal, meteorologia, quer dizer, praticamente todos os ministérios estão envolvidos com operações importantes para os Jogos. Durante 17 dias, 10.500 atletas de 206 países vão disputar 306 medalhas em 42 modalidades esportivas, na primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Serão 32 locais de competição, divididos em quatro áreas da cidade. Quer participar? Sete milhões e meio de ingressos já estão sendo vendidos. Há 100 dias dos Jogos Olímpicos, essa turma está mergulhada na expectativa de fazer parte do maior evento esportivo do planeta. Eles são voluntários da Rio 2016 e foram selecionados em um universo de mais de 300 mil inscritos. Ao todo, serão 50 mil voluntários que vão levar para casa ao final dos Jogos uma experiência que é para poucos. O primeiro ganho, que eu já acho que é o maior, é entrar em contato com outras culturas, porque isso faz ter um grande crescimento personal. Quando eu me candidatei, eu pensei, eu quero fazer parte deste evento exatamente para estar aqui e dizer no futuro, filhos, que eu fiz parte dessa história. Já foram realizados 33 eventos testes, que contaram com a participação de mais de 8 mil voluntários. E o resultado foi positivo. São anos de planejamento, mas essa fase final da entrega é uma fase de muita dedicação. Mas todo mundo muito feliz, porque a causa é muito boa. Quem vem para a Olimpíada precisa de um lugar para ficar. Neste hostel, mais da metade das vagas para o mês de agosto estão reservadas. Estamos preparando algumas programações diferentes, como alguns eventos pequenos dentro do hostel, churrasco, essas coisas, para entreter mais os nossos hóspedes durante esse período. Já o Juvenal está investindo no inglês e no espanhol para não perder venda. Senhora, gostaria de dar uma paeira? E quem ainda não entrou no clima da Olimpíada pode começar a ser contagiado com a passagem da tocha olímpica, que vai percorrer mais de 300 cidades em todas as unidades da federação a partir da próxima semana. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.